Este é o evento principal da TV! Ah, você também quer viver a experiência de ser um lutador? No VIP Experience você também pode fazer um ensaio do walk-in, tirar foto com o cinturão e participar de um encontro exclusivo com alguns atletas e as Octagon Girls. Então corre lá e compre já o seu UFC VIP Experience! Transforme a sua noite em uma experiência inesquecível! E aí